Hoje, esse time aí, mistão, né, meio reserva, meio mistão do Corinthians, hoje ele tem um padrão, hoje ele sabe jogar junto. Hoje esse time entra confiante, organizado, não é mais aquela coisa, ah, bota lá os reservas, ninguém sabe o que tem que fazer direito. Não, o Luxemburgo conseguiu dar um padrão pra esse Corinthians mistão, com desfocos e tudo mais, é por isso que eu acredito que o Corinthians passa hoje. Gostei da entrada do Bruno Mendes, gostei da entrada do Biro lá na frente, acho que esse esquema do 4-3-3, como se fala aí, com três atacantes, né, o Vanderlei tá entrando. Provável time, tá? Mas a formação tá boa, né, o Fagner é o lateral que não tem substituto, o Bruno Mendes já deveria ser titular há muito tempo, antes do Vanderlei, o Murilo já é titular absoluto, né, o Matheus Bidu, ele é garotão muito forte nesse jogo de pegada, exatamente, tem que ser ele mesmo, né. E o Mecam também tá de pegada, então quando o Vanderlei equilibra a pegada do Mecam pra frente, aí sim, ele tem um passo à frente pra poder vencer. E outro, que eles passaram lá contra o universitário no Peru, aquela guerra toda e todo aquele problema, eu acho que também deu uma batizada nessa molecada, porque hoje vai ser muita pressão, vai ter muita pressão. É casca, né, cria casca. Isso, cria casca, então assim, hoje eles vão estar muito mais preparados pra pressão que vão sofrer na Argentina, por causa do que eles passaram lá no Peru. Isso aí. Tá confiante? Eu tô muito confiante. Vai, Corinthians! 2 a 0. Olha aí. Corinthians! Eu acho que vai dar um empate. Obrigada, Patrício Silva, melhor programa esportivo do Brasil. Hoje a galera tá... Ó, caramba. Altinho, de Pernambuco ele é. Aí, ó, o que eu te falo. E o Marcelo Siriane, um salve pra Michelle Miller. Sabe onde ele tá? Porto, Portugal. Aí, ó. Beijo, Marcelo, manda um vinho pra nós. É assim, cada um no seu quadrado. Você pode mandar o vinho do Porto pra nós. E o rapaz com a na biquinha podia trazer uma bomba de chocolate da biquinha. Mas é difícil, hein? Mas não esquece disso. É um jogo que dificilmente vai ser 0 a 0. É decisão, né? 2 a 0. Em especial o Nils vai ter que se expor, vai ter que sair pro jogo. O Nils vai ter que sair pro jogo. Vai ter que sair pro jogo. Não tem jeito. Então sobra mais espaço pro Corinthians explorar. Pra mim vai ser igual esse jogo. Mas o Corinthians não perde. E você tem confiança nessa zaga, Murilo. Dá pra confiar. Não, a zaga eu acho que é o de menos ali. A zaga tá perfeita. Não, porque se eles forem pra cima... O Vanderlei fez o certo. Ele rejuvenesceu a zaga. Sim. Sem perder a essência, a torre forte que é o Cassio. Então acho que o Vanderlei, com o tempo, as perdas que ele teve, aqueles jogos no começo que ele ficou perdendo, 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 ele conheceu o grupo. É verdade. Conheceu a garotada. O que ele pode contar? Bidu, Roliveira e o Bidu lá na frente. Todo mundo aí tá com ritmo de jogo. Por exemplo, o Bidu hoje não é titular, mas ele tá com ritmo. Ele tá jogando. Com confiança. O mais principal, com confiança. Então a confiança na Prada Cidade, o jogador fica mais leve. Vocês já viram aí na tela que o Renato Augusto não vai jogar hoje. Dá uma olhada agora. Ontem a gente comentou aqui e agora a gente mostra pra vocês. A diferença de aproveitamento do timão com e sem o meio campista. A gente já tem uma sensação, né? Desde o começo do ano, olha só. O Corinthians com o Renato Augusto são 23 jogos, 71% de aproveitamento fora o show. 23 jogos, 70... Nesta temporada, né? Nesta temporada, sem o Renato Augusto, em 23 jogos, também em 23 jogos, 27,5% de aproveitamento. Então, quer dizer, se ele não joga, o time não rende. Eu acho normal, natural. Gente, 71%, cara. Eu acho normal, natural. 71% é ele. Assim, se você tem um... A gente tava falando do Neymar agora. Pega a seleção brasileira com esse Neymar. Quando você tem uma série de estrelas do seu lado e sai uma, por exemplo, lá o Flamengo, que tem pra mim o melhor elenco do Brasil. Olha, o Arrascaíter não vai poder jogar, mas você vai ter o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique, é uma coisa. Quando você tem uma situação como a do Corinthians, onde o Renato Augusto sobra, sobra, disparado, o melhor jogador do elenco. Quando você não tem esse cara, eu acho natural o aproveitamento cair. Até porque, Michel, não tem um jogador no Brasil igual o Renato Augusto. Penso assim também. Ele é diferente, tem uma luz diferente. Então, acho que quando ele joga, o ambiente do Corinthians fica diferente com a presença dele. Então, é o poder da sua presença. Ele tem isso, né? De criar essa atmosfera positiva quando ele está perto do time, dentro de campo. Então, acho que ele... Ele melhora os outros, né? Exatamente. Ele cai, o time cai de produção, sem dúvida vai cair, né? Em termos de qualidade. Mas hoje é um jogo diferente. É pegada. Então, não precisa do Renato Augusto. Porque a pegada... Celebrar o pecado. Sabe quem fez isso já no Corinthians? O Miller. É, Miller? Porque o Miller, quando jogou no Corinthians, eu lembro bem, o Miller, já mesmo um pouco mais velho, se olhava para o elenco e falava assim, é bola no Miller. E era incrível como o Corinthians melhorava com o Miller. Ele quase bateu campeão da Copa do Brasil, graças ao Miller, que inclusive fez gol no Olímpico, né? Até porque, Michel, até porque, eu sempre digo, contra a qualidade no argumento. Não tem jeito. Qualidade, lá no final da corrida, a qualidade que faz a diferença. É isso aí. Olha lá. E o Roussein Auada manda superchat para a gente. Yala, Corinthians! Habib, obrigada aqui, Roussein.